Gente, vim atualizar vocês de como tá sendo os primeiros dias com o Luquita em casa. Cara, todo mundo me falava assim, nossa Evelyn, você tem que dormir, nossa Evelyn, você tem que descansar, Evelyn, você vai ver, vai mudar totalmente sua rotina, Evelyn é muito cansativo. Eu ficava assim, gente, as pessoas só falam coisa ruim, né? Não coisa ruim, mas tipo, ninguém fala assim, é Evelyn, vai ser maravilhoso, vai ser isso, mas o pessoal me alertava muito. E hoje eu entendo, porque realmente é muito difícil, gente, muda completamente sua rotina. E eu tô muito feliz, muito grata a Deus por tudo. Mas eu quero fazer um vídeo pra vocês sobre puerpério, porque veio muito forte aqui. E eu não quero nem falar muito, porque senão eu vou chorar. Mas é difícil, porque você vê, sua vida muda completamente, sua rotina. E você muitas vezes, eu não sei se eu consigo falar não, hein, gente. Porque o puerpério faz eu chorar à toa. Deixa eu sentar aqui. Mas muitas vezes você se pergunta se você tá fazendo certo, sabe? Você, às vezes, toma uma atitude e aí você se sente culpada. E eu tento focar assim, são os hormônios. Eu falei muito assim, eu li sobre o puerpério e ficava falando assim, nossa, eu sou super alegre, feliz, eu não vou passar por isso. Com certeza eu vou passar de boa. Mas é uma coisa involuntária. Porque esses hormônios vão lá em cima na gravidez e do nada abaixo, muito rápido, quando o neném nasce. Então, assim, tô tentando fazer esse vlog sem chorar, mas acho que eu não vou conseguir. Eu olho pra ele assim, tão pequenininho, sabe? E me vem um sentimento de proteção, com alegria, com não querer errar, com querer dar o melhor. E não é fácil. Mas eu vou fazer um vídeo sobre isso. Assim que passar tudo, né? Falar como é que foi. Eu tive alguns momentos bem difíceis no puerpério. Momentos de eu chorar sem saber por que eu tava chorando. Chorar, me sentir culpada de coisas que eu não fiz. Mas é, faz parte. Não vim chorar nesse vídeo. Vim falar sobre coisas boas. O Diego tem me ajudado muito. Muito, muito. Acho que eu só dei banho no Lucas sozinha. Entre as, com a minha sogra me ajudando uma vez. Que foi um dia que ele saiu e se cagou todo. Eu falei que ele solta uma bomba atômica do nada, às vezes, quando tu tá trocando ele. Que, tipo assim, tu tá trocando e ele... Mija e caga no meio da troca. E, tipo, você tem que dar um banho, porque não tem como sujar tudo. Mas, fora isso, ele dá o baninho nele. Baninho, que eu falo. O baninho nele todo dia, com a minha sogra, né? Porque eu não me sinto muito segura de dar o banho. E, muitas vezes, também, eu falo assim, mô, de madrugada. Eu falo, mô, é... Me dá ele aqui, pra poder eu botar ele no peito. Aí, o Diego fala, mô, você já deu mamar, ele não tá com fome. Agora, ele tá querendo só um afagozinho. Eu vou ninar ele. E o Diego vai ninar ele. E, nisso, eu consigo dormir. Então, assim, é muito importante. Rede de apoio. É muito importante o marido estar do seu lado. E, graças a Deus, ele tá super, 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 super do meu lado. Bom, sobre o Pernalonga com o Lucas. Gente, o Pernalonga é um cachorro muito independente. Não sei se é porque ele veio de abrigo, né? E, lá, ele... Era muito ele, né? Tipo, abrigo é muito assim. O cachorro, ele meio que alto se defende, né? Então, assim, ele não é um cachorro como o Bidu. Por exemplo, o Bidu era muito apegado em tudo. Apesar de que o Pernalonga é muito apegado ao Diego. E é por isso que ele tem sentido bastante. Quando o Diego tá com o Lucas no colo, ele demonstra ciúme, sabe? Mas comigo, não. Comigo de boa. Só que, quando eu fui mostrar o Lucas pra ele a primeira vez, ele não rosnou pro Lucas. Mas ele saiu, assim, tipo, não quero ver. E latiu, sabe? Tipo, hum! Então, a reação que eu tenho dele com o Lucas é a que eu vou botar aí pra vocês. Mas não se decepcionem, porque, realmente, ele meio que cagou. Que coisa mais fofa, gente! 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 Que saudade, meu filho! Cadê seu irmãozinho, cara? Cadê seu irmãozinho, filho? Cadê seu irmãozinho? Tá cheirando tudo, tá com uma cara de chuminho! Tô com uma cara de chuminho! Aqui seu irmãozinho, cadê ele? Cadê o irmãozinho? Ele quer mamar! É, eu procurando o teu pai até perto, não, meu filho! É o que tem perto! Não, meu tio, ó! A fome! Tá de guardião aí? Ou você tá de guardião do seu irmão, filho? É isso? A única coisa que eu sei é que toda vez que ele chora, ele fica atento, tipo, olhando assim, sabe? Mas fora isso, ele tá demonstrando que tá com ciúme, normal, mas a gente tá tentando dar todo o apoio, todo o carinho do mundo pra ele. Mas ele tá com uma tosse agora, que a veterinária veio aqui, vou até deixar o contato da veterinária que é maravilhosa, ela veio aqui em casa, atendeu a gente, porque a gente tava sem condições de sair de casa. E ele tá com uma tosse que eu acho que é emocional, a gente ainda tá tentando descobrir. Ele acordou? Vai dar banho, viu? Ele vai dar banho, falei pra vocês que ele que dá o banho. Fora isso, acho que é isso. Uma tosse emocional, eu acho, ele colheu o sangue pra poder saber como que... pra saber o que que é. E assim que a gente souber, eu também venho contar pra vocês se realmente é emocional ou se é uma tosse de gripe mesmo, normal. O que mais? Ele foi na pediatra. Ai, gente, eu tô apaixonada pela Thaís, a pediatra dele. Ela tem um Instagram, pediatra mãe, eu não a conhecia. Quem me indicou foi a Ana Paula, da Amamente Rio, que fez a minha consultoria de amamentação. E foi num momento de desespero, porque eu tava com outro pediatra. E teve um dia que... Primeira semana eu tava muito nervosa, assim, com esse negócio dos hormônios. Eu cismei que ele tava com febre. Nem tava com febre. Coisa de hormônios. E daí, nosso antigo pediatra não atendeu. Ficou, tipo, quatro dias pra retornar a ligação. E o que é normal, né? Tipo, pode acontecer. De repente, ele tava com muita coisa pra fazer. Não sei o que que aconteceu. Mas eu não senti paz no meu coração, sabe? Ele marcou retorno pra 30 dias. E eu também já achei muito estranho, porque... Como que você vai saber se a criança tá ganhando peso? Em 30 dias ela pode perder peso, sabe? Então, assim, quando a Ana Paula me indicou a Thaís, eu fiquei muito feliz. Por ser uma indicação, mas tava com o coração meio assim. Quando eu cheguei lá, que eu conheci a Thaís, eu fiquei apaixonada por ela. Ela fala, calma, explica tudo. Tudo que ela falou que eu ia perguntar. Eu nem precisei perguntar, porque ela falou, olha, ele pode ter isso. Ele pode ter aquilo. Ele pode ter o outro. Ele pode ter aquilo. Ele pode ter isso, aquilo outro. E eu senti muita paz no meu coração com ela. E agora eu estou com a Thaís. Um beijo, Thaís, pra você. Bom, fiquem com os takes que eu fiz aí aleatoriamente, dessas primeiras semanas. Tô tentando mostrar tudo pra vocês. Em breve vai ser o vídeo do parto. E quero, se vocês quiserem, também posso fazer um vídeo relatando tudo como que foi. Posso botar no mesmo vídeo ou posso fazer um vídeo separado. Tá bom? Deixem sugestões aqui de vídeos que vocês querem, que eu faço pra vocês. Tá bom? Beijo e até o próximo vlog. Desculpa o chorinho. Deixem sugestões aqui. Deixem sugestões aqui. Deixem sugestões aqui. Deixem sugestões aqui. Só aumentei uma hora agora pra mamar o leite da mamãe, tá ficando forte. Não é tudo jeito. Tô com quatro diazinhos de vida. Tchau. 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 Ai meu Deus. Quem vai botar pra rotar vai ficar aqui até de madrugada pra botar mais. Meu Deus, eu sou de dia pra ver. Meu Deus. Meu Deus. Olha, meu Deus. Olha. Olha quem tá aqui. Esse filho. Ai meu Deus. Tchau. Caraca. Mamãe. Apaguei. A gente vê que o pai que arrumou quando vê assim o look tudo combina. Com o coelho, com a chile. A raca me ensinou um barulho que acalma ele. Então eu estou gravando pra poder não esquecer. E o povo falando, olha o grande família. Cheguei. Vim aparecer assim pra vocês, tá? Porque como eu sempre falo aqui é a realidade, meu amorzinho. Vim contar pra vocês um pouquinho dos primeiros dias do Luquitos. E vim mostrar assim. Por quê? Porque é assim que a gente fica. Uma vez o amigo do Diego falou assim. Caraca Gui. Nos primeiros dias eu olhei pra minha mulher assim. Eu falei. Meu Deus. Sabe o que é essa? Um zumbi. E é exatamente assim que a gente acorda, gente. Por quê? Porque a gente acordou 80 vezes na madrugada. O neném fez assim. E você. Daí você dá a mamar. Aí você tem que botar pra rotar. Aí depois você bota pra rotada. Às vezes ele acorda. Aí o que que você faz? Aí você tem que ninar. Aí você fica uma hora ninando. Ele não dorme. Aí ele quer mamar de novo. Já deu a hora dele mamar de novo. É tipo isso, cara. E é muito engraçado. Porque tipo assim. Todo mundo me falava. E eu ficava assim. Tá cansada já. Fiquei cansada na vida já. Já virei balada três vezes na noite. Vou tirar de lenda. Tá legal. Meus amores. É o seguinte. É dez vezes mais cansativo do que falam pra você? Bom. Já dei meu bom dia na realidade. Tá? Agora vou fazer o quê? Vou tomar um banho. Porque ele tava com a barriga meio cagada. Fazendo blub blub. Aí fez um cocôzão. O Diego trocou. Tá as coisas tudo ali. Eu vou limpar. Dá pra ver? Tá vendo? Ó. O Diego trocou ele. Agora eu vou limpar ali. E aí vou aproveitar pra tomar meu banho. Enquanto ele tá lá com o Diego. Se der, né? Porque eu tô ouvindo que ele tá estourando. Bom. Vou tentar tomar um banho. Gente. Preciso mostrar pra vocês. Essa cadeirinha. Ele estava reclamando. A gente montou. Botou ele. Ela balança ele sozinha. Ainda canta uma musiquinha. Deixa eu ver se dá pra vocês ouvirem. Dá pra ouvir? Aqui os botãozinhos da velocidade da musiquinha. Ó. Ele amou, cara. E aí? E aí? Aqui é uma tarefa. Aqui as tarefas são divididas. Enquanto ele troca, estou tirando leitinhos para estimular, para dar mais leitinhos. Quanto mais tira, mais dá. Não é? Mas, deixa pra meu pequenininho. É. Chega. Pra quem fica igual o estressadinho do Paolo. Álvaro. Tirou Henrique. Ele para né? Ah. Ép. 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 Voa espiana. . E rapidinho? Toda hora ele vai ali no Mosquitê para ver o uso do cadê. O que foi, filho? O que foi? O que foi? Mamando? Você vai mamando? Você viu o meu pé de macaquinho? Não teve o meu pé de macaquinho, pai? Ele está pegando ele aqui. Não, era do meu... Era do meu detentinho agora. Com a minha mãe. E agora da Maria da Paz também. Quem foi que acabou de fazer um xixi trocar fralda e fez um... Ai, que dojo! Quem foi? Quem foi? O paizinho que veio me salvar. Porque eu já tinha trocado um paizinho daí e fazer a segunda troca. Né, pai? Tchau, tchau. Tchau, tchau.